Não sei resolver? Não. Ele voltou a ter o erro e disse para... É melhor não, porque depois ficamos... Pelo que disse mesmo, tipo... Ainda tem receio de crachar e não sei o quê. A animação está ali com um core também, já viram? Quando dá reset, nota-se que dá reset. Antigamente não dava. Tá? 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 A animação está diferente do que do gol. É o titular. Vamos. Muito bem, pessoal. Muito bem. Promete. Já te habituaste... E é o Heroku Mata. Não fales mais do meu chato, por favor, mano. Habituaste sem H. E com o Ifan, caga nisso, ok, puto? Vai ver outra stream, por favor. Claro que eu siga. É que meteres o já-te antes do habituaste e achares que é com o Ifan, e meteres sem H e o Heroku Mata. Por favor, mano. Não vejas isto. Haver outra merda qualquer, por favor. Faltamos, não é? Beita o Runa. Runa não tem bomba, tenho eu. Eu sei, eu sei, por causa do mais escuro, eu sei. Eu estou a experimentar um filtro hoje, ok? Passaste à frente? Eu estou a experimentar um filtro hoje. Não faz mal. Eu não passei à frente. É uma questão de spawns. Eu tenho o meu spawn de tudo em caixas de caixa. Não puxa, não puxa, não puxa que ele vai picar. Epá. Porquê que eu não consigo jogar? Porquê que o da frente começa a correr para a frente? Vamos morrer todos à tua pala, Dylan. Não, começaste a andar para a frente. Jesus, mano. Que gajos burros, mano. Se não sabem o que é que é para fazer, perguntem. Só andam para a frente quando eu disser. E vocês não seguram a p*** vocês os dois da esquerda? Estão a segurar, eu já vi a lupê-me logo. Estão a segurar. Estão a segurar. Estão a segurar. Estão a ue, eu levei logo. Posições. O Runa vai jogar a lupê nas águas, certo? Estão a segurar lá. Ok, já vi. Dois meios, dois meios. Logo no meio, não é? Pode abrir, pode abrir. Pode abrir, pode abrir. Estão ao lado. Pode abrir para aí, pode abrir. Está a p*** também. Está a p*** também. Morreu meio. Está a p***. Outro meio. Abri o estándar, abri o estándar. Está a metão no meio, Runa. Não há também à frente. Ele é de shot furado. E dentro de cinquenta. Deixa eu ver, já está a metade. Há um no meio, um na cave, um a puxar a A. Ele é de shot furado. Puxou águas, águas. Um bait. Puxou a treuze. Estava que já tinha ali águitas. Começa bem. É f***. É f***. Um gajo tem que estar a falar a meio. Para. Eles jogaram a agro no meio. Contra a eco. E jogaram a agro na cave. Certo, Runa? Yes. Tu vê também. Queres o quê? Queres ganhar posição ou jogar DM lá para cima? Eu acho que o melhor é. Ok. Eu acho que vou jogar posição. E quando armarem confusão, eu abro aqui a minha roupa. E aí? Não, não. Vou lá para o fundo. Não, não, não. Está calado, mano. F***, amor de Deus, mano. Como me estás a ouvir? Estou a bom lado no meio. Eles podem ficar em cima. E lá por causa dos olhos como um anuai. Exato. Há um cabo. Está aqui um ar fechado. Estou a ver o azar. Não morres testes. Estou uma coça no ar. Estavam dois no ar. Estavam dois no ar. Estavam dois no ar. Tenho smoke na meira. Está aqui um coça no ar. Rissmookaram. Rissmookaram. Rissmookaram a coisa. A cave. Dois no meio. Matei? Manda. Matei? Espera. Vou flashar para a esquerda. Vou flashar para a esquerda. Matei meio. Estão a dez no ar. 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 Está dentro da cave. À direita. À direita. À direita Dylan. Está dentro da smoke. Dentro da smoke. Já vazou. Estava a dez. Falta o do A que matou o pai. Ok. Rostas. O A morreu já. O que é que eu ouvi? Não morreu. Planta aí. Águas. Caiu. Dois para dois. Dani está a dez. Era bem. Espera. O gajo estava a dez. Da calma. Qual é que te matou pais? Foi o que. Eu disse logo que o Dani matou no meio. Eu disse logo. O que é de três. Eu disse logo que o Dani matou. Pronto. Ouçou uma cera. Porque é para a gente entender. Certo? Basicamente estamos a jogar com menos um porque o gajo do ar suicidou-se. O... O que eles estão a fazer é gastar as smokes for no fucking reason. Eles smokemão a cave no início e rissomocam a cave no início. Portanto basicamente se a gente estiver vivos a gente ganha as rondas. O problema é a quantidade de gajo que a gente perdeu antes de ser para jogar. Basicamente é esse o problema. É para assumir? Assumir. Ao bocado meteram com quatro. Já. Mas podemos comprar. Podemos comprar. Já no bicho. Ah. Eles vieram à frente com dois agora. Esta ronda. Um flash. Dois meio. Cornetes. Flash a tabela. Dois meio. Estão a gastar o spam-me todo aqui. Ah caiu atrás de mim! Um no A. Três no B. Vamos já. Vamos já. Vamos já. Posso mocar Evan? Tem pouco no B acho agora. Puxou. Puxou o B. Está à esquerda. Estou contigo então. Está a subir. Ok. Já rodou. Já rodou. Molaram agora. Não tens de prestar atenção. Estou com ele no A mano. Estou a ver se puxa o meio Dani. 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 Estou com ele. Eu vou vim aqui agora Dani. Estou. Uf. Molaram o Together. Pois piu. Então que eu não o vejo com o Molu Man. Tu não mata sempre o Neke man. Então o que? Então o que? Não. Então não vês que é molo ou não é para picar? Espera então. Espera. És mesmo burro, mano. Seteado. Ih, vai abrir. Espera, caralho. Eu deixo de olhar o Danilo. Sim, calma. Reculou-te logo. Então mas estás a dizer então para mim para quê? Estou. Esperaste, não é? Isso abriu. Não, disse esta. Então, Zor. Então o quê? Mata um boneco. Pona, presta atenção, ok? O pai suicidou-se no A e eu tenho que o ajudar. Certo? Tipo, eu não posso jogar com todos. Eu não posso estar no meio, na cave e no A. Sabe, perdemos a ronda por causa da merda do A. Prestem atenção aos mates e parem de jogar sozinhos. Se eu não estou convosco, não joguem. Por favor, senão vão se suicidar. Agora é o Runa, a bocada é o coiso. É só esperar, mano. Eles estão a jogar sem parar agora no meio. Lindo, rapaz. Vou ficar um under. Vou ficar um under. Dois no A, dois no A. Dois no A, dois ainda no A. Dois no A. Está um cabo e eu estava no museu da W. Nada para ir agora. São smokados na cabo? Não. Não. Estava um cabo e estava no museu da W. Eu não estou smokado na main. Não estou smokado na main. Sim. Ainda, pais. Nada cá. Outro não A. Nada cá. Está cá a fim, está cá a fim. Vai ouvir. Ok, museu. Está museu, museu. Dois, três. Vem o outro pão, vai vir o estado onde? Não, aqui! Nada. Passa lá, vem o outro. Passa aí dentro do museu. Passa aí dentro do museu, Runa. Outro não A comigo. Está a rodar pela praia. Um CT. Um CT. Já caiu para o A. Calma, bro. Calma. Shame, shame, shame. Não pode puxar-me aí, V. Acosta as B. Fechou? Abriu, raninhas, viu? Vamos, vamos, vamos. Mais um. Fechou para ele. Mais um. Abra, abra, abra. Abra, abra, abra. Ganhado ali para o coice. Boa, pais. Boa Ronda. Boa Ronda, pais. Obrigado. Pega Ronda. Estou muito congelado. Muito congelado. Sim, sim. Perderam os 4, mas há bocado a clean round, ou quase clean round, fodeu-nos o jogo. Vamos ver. Eles podem ter AWs e tudo. Foi excelente. Porque estes gays não sabem salvar, foi excelente. Ainda assim, pode não ser suficiente. Não anda. Vamos lá no meio, smogado. Não fica aí sempre. Deram resmoke no meio. Já gastaram as molos e smogs aqui. Eles gastaram o spam todo para jogar a agro. Morreu do meio. Estou soro no meio. Sabes que arma que tinha esse soro? Está um cabo. Não tinha capacete. Tinha uma MP9 e uma MP4 aqui no meio. Não. Está um cabo. Estava lá? Falou o cabo. Não. Está a picar na mola, acho eu. Estava meio close. Descobro, pô, Runa. Não. Já está, mas. Então, acho que está um A do OP aqui no B. Não, mas não está sozinho. Só ouviste o scope é por estar à frente. Siga e escutar o A. Ok, vou vazar. Puna, tens mola ou pouco oiso? Ó, abri o undercruz. Vou flashar, pais. Vou flashar aí. Linda, pais. Linda. Vou smogar Evan. Smog. Smog. Espera aí, não sei o... Smog é quem? Smogaram. Vou flashar para puxar de aqui a mão a roupa. Flashei? Flashei? Fum. Eu estou, eu estou. Estou a puxar lá. Vou matar a costa, teu. Não? Estou. Ok. Vá tem costas. Está bem para mim, muito. Tem AW atrás. Está bem a 50. Está a 50. Cuidado que está na entrada do ar. Já tem, já tem. Alguém junto comigo depois. Estou muito frio. Anda comigo, pais. É? Anda comigo para a cebada. Eu também morro. mount. Então o xue backgrounds ali no ar. Eu neutro, injections ali na direita. government. Apontar? Não! Pushou para a direita do outro lado. AW, AW, AW. Ah, não consegui pegar. Eu, pai, eu drop, eu drop, eu drop. Runa, faz dinheiro, faz dinheiro. Com a vir, mano. Não sabia era o mesmo. Está bom, está bom, está bom. Está bom, está bom. Dá-me a capa. Este é X-Files. Está bem, P9. Dá-me a capa, dá-me a capa. Cuidado a puxar a B nesta ronda, ok? Faz anti-push no A. Anti-push no A, pai, xe é inteligente. Runa, segura naquele angulozinho de merda. Ok? Sem te mostrares nas costas para o A. Se eu disparar, encolho, Runa, ok? Posso chegar por cima, não é? De tapetes? Sim, é por fora. Vai lá até o fundo e prepara a treino. Estou dando meio. Vou ajudar o Dila. Vamos por aqui, ó, Dani. Está aqui um? Flashou? Flashou. Abriu um? Mais dois? Tenho-vos o meio, tenho-vos o meio. Tenho-vos o meio. Bem jogado, Dila. Muito bem jogado, Dila. Muito bem jogado, Dila. Mata, mata, mata. Muito bem jogado. O gás do meio jogou fino mesmo. Muito bem. Mano, quem é que jogaçava mais? Porra, cara. Vamos a saltar, a correr o caralho. Já, já. Esquece. Foi no timing que eu mexi para a frente que eles puxaram. Runa, tu sabes molar o cake ou não? O smocar o? Molar o cake. O que é que tu sabes smocar ali para entrar no A? Eu sei smocar o Evan. Ok, molar o Evan e o cake. Então eu smoco os vidros e molo a plataforma. Mas convém trazer, pá. Depois as marretas não sabem mandá-los, por exemplo. Eu sei smocar o Evan, pessoal. Ah, eu não tenho capacete. Não cabe. Estão na minha mão ou não, só. Ok, mei muito. Meio, 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 meio. Vou flashar para ti, vais. Rápido, que eu tenho que ajudar o Runa. O que sei? One way, acho que. 2B. 3B. Tem head no gajo da cave. 3B. Eu puxei a mola deles. Então se estavam, viste um gajo na cave, estavam 3Bs. Aí, comecei a meter uma smoke. 2 no ar, 2 no ar. Eu puxei a mola deles. Eu vou já foder o gajo da cheira. Tenho, um dos gajos do B tem head. Ouviram o que eu estou a dizer? Alguém que vai, estamos a jogar com os gajos. Um dos do B tem head. O Zord tem a cave à frente. Pode ter puxado numa ina, pode ter puxado numa ina do B. Não me puxou. Smokei-me, meu Deus. Puxou, senti-me. Então mato aquele! Bote do c... Mano, f***-se! Mandou uma, smoke ainda te matou a ti. Uma para ti, Dani. Nice try, nice try. Nice try! Matou-me a mim, matou o Pais. Matou os dois! Bem jogado, puto. Olha, me tiraste-me 100 de HP e ao Pais mais 100. Bem jogado, puto. Bom ADR. Mano, estou-me a cagar, protege-me, mano. F***-se, mano. Estou a plantar a bomba, achas que podes pegar em spam, seu bot. F***-se, mano. Estás a 100 de HP, segura a p*** da arma, mano. Estás com medo do quê? F***-se. Ganhei-te a p*** de uma ronda num 3 para 5, mataste os teus dois mates, mano. F***-se. De lixo. 2A, quase certeza. Vou ganhar posição. F***-se. F***-se. Temou, temou, temou. Vai, Dani. Smokeou aqui, smokeou aqui. Anda, está bom? Anda. Sim, sim. Deve ser para dar buço na smoke. Smokeou lá e fui vidros. Batei outro meio. Boa, Dani. Ah, da lupeta aonde? Foi o Runa que disparou? Vou buscar a bomba para juntar em algum lugar. Matámos dois no meio, certo? Cabo, cabo. Smokeou, smokeou. Eu seguro, eu seguro. Rodem para o A, rodem para o A. Eu seguro a cave. Olha barulho. Vou agastar o smoke. Sim, sim, sim. Vamos lá. Quem é que sabe-se para mar? Você mata o smoke? Eu sei. Pais, dá-me a tua smoke. Eu molo. Eu smoke vidros e molo. Eu molo, ok. Dani, mete só a smoke. Toma. Toma esta smoke. Mete a smoke o Avan que eu molo o cake. O que é que está a tua? Já está? Aqui, está. Molo o cake. Flashou o site. E vai. Bora, bora, Dylan. Vejo que acaba de se apaixar. Já está. Só caiu agora. Está falhada, está falhada. Tinha ep. Está lá, molo eu. Eu vou plantar. Não tenho ep. Ainda está um no B. Ainda está um no B. Está lá. O do B está meia vida. Dois lá. Dois, 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 dois lá. Os dois lá. A W. Mais um A W. Porta. Meia vida, meia vida, meia vida. Tem dois hits da capa. Sim, falta o que me matou no B. Tanto bem, costa? Tanto bem. Tanto é Evan. Tanto é Evan. Nada. Ando embora. Boa. Ando embora. Mas quando for assim, Runa. Dropa-lhes a bomba. Eras tu que tinhas a bomba, não era, mano? Não. Não, era eu. Só que quando assumiu que se o Evan estava com gap, eu tive que chegar para 10. Estava a 6, o gajo. Estava a 6. Estava a 6. Cade que o puxo não há agora. Cadê? Isto é Ek. Eles salvaram uma. Portanto, aquela M4 vai jogar. Eles há um bocado jogaram no B, por isso que era a jogar no A agora. É, fazemos anti-push no A. Boa ronda, Dani. Boa ronda. Muito boa. Estão a passar a flash ao Dani Puma aí? Puna, estamos anti-push, 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 anti-push. Estou contigo aqui, Dani. Ai meu Deus, que eu estou tão frio. Eu nem vou segurar a mira. Eu nem vou segurar a mira. Não estou a coisar, pô. Estou todo desconchavado. Estou desconchavadinho. Não ouço nada no B. Paz, vai descendo em NN. Vai descendo em NN, eu estou-te a ver. Vou disparar, já sabes. Pera, não te mostres. Isto deve ser o bastante alto. Vou flashar aí à queima, ok? Flashei à queima. Toma. Está bom cá, 2p. Ela é a VV. É que está agora na V. Claro. Há um disparo aí. Queimou, queimou. Queimou. Não dá-lhe. Estão 2, estão 2. Não, para trás, eu para trás. Para trás. Queimou o malapilado. Mola, mola, mola. Mola, não calmo. Não calmo. É da arma, é da arma, é da arma. Ah, diga um meio aqui. Calma pais, não temos mola para aí. Estás à minha frente. Mais um meio, mais um meio. Não tem ganhada na X-A. Mais um under, mais um under. Mais um under. E um meio. Vidros, vidros. Focou uma calma. Ah, plata, plata. Estás à arma P? Estou a plata. São cá vidros. Eu puxou o meio. Eu puxou o meio. Eu tenho a B toda. Plantei no A. Vou ter puxado o meio. Tenho costas. Cuidado costas. Tenho costas. Um foi ao museu. Um foi ao museu. Ah, praia 1. Praia 1, sim. Eu estou indo pelo meio. Estás lá na parede? Vai, último... É a ban, é a ban, é a ban. É a ban agora. O tilão não tem. O tilão não tem, o tilão não tem, Jesus. É, mas eu ajudo. É a minha, filha da puta. Mataste a M4. Vá-se para cá, professor. Dou, dou, dou. Quero, mas o outro caso ganhou a M4. Queres nada? A W e Runa. Compra, compra, compra. Estava-te só a dizer que era a M4. Pais, queres correr no A sozinho? Vai lá com ele, Dylan. Vai lá com ele ao A. Vai lá, vai lá. Dropa a bomba, pais. Dropa a bomba. Ele não está a mola lá no início. Ele não está a mola lá no início. Não. O Runa já tem a bomba. Deixa de estar, Runa. Deixa de estar com a bomba. Deixa de estar com a bomba. Não, não flash. Não flash. Não flash. Não flash. É um gás de spam contra o spam deles, caralho. É um gás de spam contra o spam deles, caralho. É que estás a testar, rapaz. Para 30 eu, passei. Já não conseguis ver? Já quebrou a sumul. Deixas flash à tabela, Dani. E aí? Viste. Viste contigo. Throwing a mola à top. Bem-novo, não é? Estão dois à frente, dois à frente no A. Vieram com flash. São três, três. Três para o A. Vieram com o Runa na... Na cave. Um assombro. O Runa está a puxar aqui, Runa. Tenho os vidros. Tá bom. Deixa-me ir. Seguras-me o... Costas, costas, nas costas. Puxou o cave. Pois. Estava a ver as costas? Eu morri para as costas. Estava a 30 já. Estava a utlida da F1, não se 급? Tinha um dobro do F1, não parece? Está vindo? Vocês são muito estúpidos. Mais um, mais um, mais um, mais um. Não morres depois do tempo. Arriscavas matar, pá. Aí, 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 estou a frente. Vocês são muito estúpidos. Eles gastaram a smoke e importam-se de bazar logo e não estarem a gastar molas? Eu só quero condicionar o bar, ok? Dylan, logo, xau, ok? É só ganhar o coiso. Ele smoke e apõe-te a andar logo. A ideia de macro é completamente nojenta. Vocês ficaram aí o tempo todo. Deixaram-se morrer de costas. Foda-se, mano. Não gastam molas ou não gastam nada. Eu gasto as minhas duas flashes. Eles queimam a smoke no ato a ganhar a ronda. Eu preciso de vocês nas posições de origem. Ok. Foda-se. Ainda demos checa no meio. Foda-se, desculpa. Fecharam-se, ora. Saiu, 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 saiu. Saiu, Runa. Vai lá, caralho. Mano, mexe-te para lá, smoca-me. CT, caralho. Então, puto. What the fuck, mano? Smoca a merda do CT e protege-me a merda. Eu smoke a CT se eu tive que apagar a mola para entrar quando tu mataste os dois. Não entres. Smoke ao CT. Eu moleito o tempo, caralho. Só que tens um gajo de CT a puxar. Mano, está bem? Mas eu não preciso que entres. Eu matei literalmente os dois. Eu só preciso que cortes as rotações da base. Foda-se, mano. Se eu não tivesse smokado a CT, eu estava a ter ver a cave... Mas qual smoke-ado, caralho? Eu smokei logo a cave. Eu estou com a tua dizer, se eu não tivesse smokado... Não, mas smoke-ar era melhor, para ganhar a exposição. Não temos mais nada. Estás a apagar a mola, acho que não é para entrares, puto. What the fuck é tudo ao contrário. Quem é que eras do Ulys? Se eu não tivesse entrado... Não era preciso... Ah, já tínhamos ganho a ronda. Quem é que eras do Ulys? Rápido. Eu tenho spot, né? Claro. Está ali, smoke e do Ulys. O Runa levou hoje as smokes. O Runa comprou hoje. Olha, então um GG. GG, já fodemos as do Ulys. Nada a ver, nada a ver. Flashei no B, relaxei na mesma. Nada a ver, mas a raste-mei... Era raste-me, fecharam-me. Não tem nada lá da smoke, foi para o B, foi para o B. Está bem? Porque agora que eu faço... Sim, sim. Ah, não tenho pistol. Tem A. Aí para lá, acho que eu vou para o B, para as costas. Não dá para jogar. Vou perguntar quem é que quer as do Ulys, mano. Ninguém me diz. Eu não vi que tinha smoke. Eu não vi que tinha smoke. Mano, mas tu tinhas um spot. Mas ele nunca leva as do Ulys. Quem é que quer as do Ulys? Nunca é o Pais. Nunca sou eu. Pois, nunca sou eu. Não dá para jogar, mano. Tirem-me desta merda. Tu és demasiado burro e só estás a falar, Dylan. Foda-se com o caralho, mano. A gente precisa da smoke para cortar rotações. Largas a smoke para apagar um molo quando eu não preciso de progressão nenhuma. Matei-te os únicos dois que havia no Aput. What the fuck, mano. Estás-me a apagar um molo para puxar, put. Manda-me uma S-pam para a merda do museu. Ganha posição depois do molo a apagar. Foda-se, mano. Jogam tão mal e ainda acham que jogam bem. És mesmo burro, mano. Tens mesmo a noção de macro. Teu matei-te os dois do A, estás a puxar para quê? Faz B. Estou sim, puxar. É o server ou é o TS? Está lá à direita. É o server, claramente. TS. Está a casa ali ainda. À esquerda, à esquerda. Engarei-me, engarei. À direita. Ai. Puxou mais. Está à porta, sem balas. Puxar-me para vocês daqui. Pega. Bate-me para vocês. Para o 10. Está nas águas, como é óbvio. Direita. Pô. A arma a quem se mexa, mano. Foda-se. Teres um gajo a falar a mais, mano, que não faz a puta de o que está a fazer, mano. Foda-me a puta do jogo todo, mano. A merda é 7-5 na primeira parte, à pala daquele bote. Mandei-o correr no A só para ganhar posição. Ficou lá parada a mandar molas para trás de smokes e o caralho a gastar spam. A gente já tinha o lobby do A, já fizemos queimar a smoke, já temos tudo. Tu viste, tu viste, tu viste, tu viste, tu viste lá no ano. Na caixa, aí, na caixa, na caixa. Aqui, nesta. Eu não vi, eu não vi, eu não vi. Mas também não estava lá ninguém. Foi não, eram vases. Ó, Bruno. Vem jogar. Bora, você aí, vá. Concentra-se, bora. Onde é que são? Quem é que está onde? Estou bem, acho. Estão a pedir-lhe a jogar? Não, não joguei este mapa, mas posso jogar no A. Siga. Aqui, foi no meio e no B, mas já posso jogar no A. Eu disse sempre isso, já jogaste este mapa até as vezes. Aqui, e foi no meio e no B, não foi no A. Estou só a atirar a info, pai. Águas. Estou branco, estou branco. Estou disparado sozinho. Vamos jogar agora nas águas. Completamente branco. Chegou o smoke. Esquerda. Boa. Ainda já chega, pai. Recua, recua. Erramentos dois. Erramentos dois. Podem estar a jogar pelo meio agora. Recua, recua. Um para meio, recua. Estou tranquilo na água. Mas pode ter passado meio, baixos. Faz aí sozinho. Não sei bem o crosshair placement aqui. Bom, bom, bom. Há outro. Que lindo, pai. Bem virada, bem virada. Ah, ficaste branco? Grita que estás branco. Mas eu gritei que... Pronto, vou derrubar uma. Está aí, pai. Ok. Já está, já está, já está. Vais, podes puxar tu o agro. Que eu vou para o triângulo. Ok. Eu tenho spawn. Eu vou para o triângulo. Cuidado, que ele abriu há bocado de fama de Galil só naquela. Ok? Não te deixes de surpreender. A malabou. Queimou. Mas queimou. Ele queimou, que eu ouvi. Estou com o Edcon. Pode subir, pode subir. Smoker, smoker, smoker. Smoker, smoker, smoker. Meti um, ati um. Mais um no B. Estou um de vida, pai. Estou. Mas ele smoker o outro lado. Sei, ah, eu. Já estou com vocês. Os dois, estão os dois, os dois, os dois. Estou um de vida. Querem deixar eles entrar? O Pai está-se a suicidar. O que é que tu estás a fazer, Pais? Oh, Pais. Mais um, mais um. O quê? À direita, Runa. À direita. Estou aí com a sua espada, Runa. Site. A plantar. A plantar à esquerda. Eu sei. O Runa disse. Não coisa e tal que eu tenho o cross. Podem deixar entrar que eu tenho o cross. E este gajo picou a seco. Já tinha o Dani contigo. Já estava lá o Runa contigo. E tu suicidas-te a seco. Num 4x2. Estupidez. 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 É o que eles tentaram fazer. Runa, eu vou deixar sozinho no meio. Vou só dropar uma smoke. Estupidez. Podem flashar, Maio. Podem flashar, Maio. Que eu pico nas águas. Pede, pede, pede. Flasha. Flashei. Um. Passaram para o A. Dois. Três. Tem um gajo no... Mais para o A. Mais para o A. Mais dois para o A. Mais um nas águas. Puta, estou sendo um bazar, bro. Estás no bairro a bazar. Já, mano. Eu smoke. Onde é que me deixaste? Não deixaste. Ok, não consigo jogar. Sorry. Como é que estamos no A? Smocaram o A. Sui. Ok, abri. Mais. 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 Mais um. Mais um. Mais um. Faltam dois. Faltam dois. Boa. Estamos aqui. Estou a olhar para o minimapa e não estou a perceber um caralho. Estou a olhar para o minimapa e não estou a perceber um caralho do que está acontecendo no A. Estou a dizer. Foda-se, mano. Não sei o que. Estás-me a ver a recuar. Não sei o que. Mano, what the fuck. Avisa. O jogador do A que avise quando smocar, ok? Ele pode estar sozinho até usares a tua smoke. Depois de usares a tua smoke. Você tem que deixar a smoke no meio e não me deixaste. Fala-se. Fala-se. Não sei o que é isso. Ah, não. Eu gritei. Então eu vi três nas águas a passar para o A os saltos com pistols, pá. Mas vou fazer isso agora. Acho que vai ser... Vou levar eles. Vou levar eles. Dois-me-dois. 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 O que é que este gajo está a disparar a correr? O que é que este gajo está a disparar a correr? Está batido, está muito batido Matei no A, A mais um aqui Mais um B Boa Pais, linda Ai, aquele horror, cave, 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 cave Com bomba NN? Estão dois, estão dois, estão dois Joga já Joga, joga, joga Vais levar sempre smoke ao molo aí, Dylan Joga, NN, mas joga, por amor de Deus, mano Por amor de Deus, joga Ficas parado à espera de um molo, puto Eu não acredito, mano, como é que tu podes ser tão estúpido? Valeu-me Deus Oi? Troparam-me uma fa... O que é que querem forçar? Pois, eu não forçou, eu também forçei Tínhamos três gajos com 5 mil e dois com um abaixo de 2 mil Acho que tinha que ser, não? Ok Se quiseres, depois da smoke Foda-se, Pais Depois da smoke, posso te flasher o meio Tinha que ganhar aquele duelo, foda-se Estão a disparar a correr Estão a disparar a correr Estão a correr a água, acho eu Partiram a smoke com 3 Correu-mei Vou flashar para ti, Pais Vai, tacar um Vai, tacar um Flashei Vou dar para ti, vai Cuidado, cuidado, Dylan Cuidado, Dylan Já passou, aqui em cima Mais um Mais um, Dylan Linda, Linda Cave, Cave, Cave Vai lá fora, temos que ir 2 Encolhe, 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 Pais Encolhe, encolhe Encolhe, encolhe Encolhe É maluco Cuida demais, depois da smoke Eu vi um bloco do caralho na base Não consigo passar para a direita Passa tu, né? Vamos 3 para 1 Depois da tua primeira kill, ok? Eu disse te encolhe Tipo, eu estava ali só para te dar bloco Eu ali abri contigo, só te ia dar bloco De maneira como estavas a disparar Ok Um de vocês do meio que consegue vir comigo ao A Que acho que vai ser A Eu posso passar duas Consegues por onde? Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, não Não, não, não Não, vai ser B quase certeza absoluta Tua call é completamente ao lado da tendência do jogo Corre, corre, corre Vá com ele Vou fechar a Dylan, só tem uma Duas Botei meio Enchei os horas Nada, nada Escadas Trazei Botei, estou mais de meio Deagle no B São escadas Joga mais para trás, pais Joga mais para trás, é Deagles Vou partir Toda a casa Sai mais para trás, pais, anda Foda-se Pode ir, pode ir Cabe um Cabe um Cabe um Cabe um Cabe um Cabe ainda Cabe 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 um Cabe um Cabe um Cabe um É assim, temos duas famas a defender a B Agora ele trocou para a capa Mas está tudo bem Podem fazer a play do A Já sabem Matar um, recuar logo, ok? Não queramos tanta vida 97, 95, 95 76 Não é natural clubes Não, não, não A gente tem spam para estancar o B no início Bora Deixem uma smoke aí Queimou Matei, matei Olha para trás, não para trás Vou smogar a capa Mataste? Mataste? Matei, matei Vou pegar em uma das smogs Flashes, rápido Para duas Boda, small 8 aí Sai cá para trás, temos 5 para 3 Está aqui em cima, está aqui em cima Vou abrir, 1, 2, 3 Estava aí, encostadinho na caída Cache de smoke E a fronteira B, 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 B O V é defurado 3 Mais 2 Lindo, mais 1 Ronda Falta a gato deagle Boa, rapaz, rondas Estamos a disparar, ao menos Lá Lá É, foi boa calda Eles não funcionaram Eles têm full bonds Eles compram Daninho, eles vão partir Eu estou a disparar mal Que dói A gente não joga há 2 dias A direita do meio Fico com este spawn Nunca na vida morro E agora No local Vai ouvir Mas, mas assim A disparar mal Somos o top 2 da ADR Cadê do POP vai vir no estado Até a hora O que é É Por favor Vou ler close Estou a disparar sozinho outra vez Vou botar Puta de pariu O que está, com tico Pa deixa a trás Tira, vem para abrir-te aí Pa deixa aí Meio a chegar ao outro, meio a chegar ao outro Meio a chegar ao outro Peguei em ti agora Não, agora não estou Não offing a la porta Se achar no meio Larguei o B Abortei aqui Vixor, estás? 1, 2, 3 Gada a direita encosta Um que está a esquerda Vou limpar aqui, a direita Steps, águas Pode ver, pode ser 1 a 50 de vida Tenho a direita do site Cave Cave e plata Passou agora para a tua esquerda Cave e plata Plataforma, Daniel Daniel, é a tua esquerda Plata e cave À esquerda, aí na plata Já está Cave agora, o último, 100% Abriu Nem daí, lá dentro Vou fechar, Dani Fechei Morreu, boa, boa Foda-se o que o gajo me fez de Mc10, chaval O que o gajo me fez de Mc10 Como é que ele matou? Carai, ele só me deu dois hits Eu já estava fudido 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 do quê? Eu estava meia vida Ou levei dois jogadores? Ah, levei um hit do primeiro que matei Ok, 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 ok Concentrem-se, concentrem-se Concentrem-se, ok? É a maneira mais... Eles têm full bonds com plant Eles têm tudo Tudo Por isso concentrem-se Acabamos, Zora Granada Compartimos Dois, 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 Zora Botei Um a dez de vida Boa, boa O outro está a dez Vou smocar, Zora Dei-lhes o meio Um a chegar ao B, Zora Estou a trinta, puto Ainda temos smoke Quer jogar na cave? No ângulo estúpido Não, aquele ângulo estúpido Aquele ângulo estúpido Aquele ângulo estúpido Que eu te mostrei É isso Ainda temos mais uma smoke? Ok, mas mataste-o Ai, matei o outro, entrou a Zora O outro estava a botar águas atrasado Calma, Zora Estou a trinta, estou a trinta Está a dez de HP Na boca da cave Está plantado? Não, 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 na cave Está na cave, dá-lhe Portanto Eu levo um single Eu não consigo jogar cá logo, mano Eu foda-se Meto o spam Meto os scopes Eu não sei o que é que estou a fazer Pô, temos de desabituar Boa, boa, boa Eu preciso de cinco minutos Ok? Não meto um já Q Podem não meter Q, jogam todos